E aí pessoal, hoje eu vou estar deixando um significado de sonhar com picolé, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo e vamos lá. E aí pessoal, hoje eu vou estar falando o significado de sonhar com picolé. Então pessoal, sonhar com picolé significa que você vai estar passando por um momento bom ou por um momento ruim. Mas tudo na vida são coisas passageiras. Além disso, esse sonho pode significar simplesmente que você está necessitando de doce na sua vida. Dessa forma, se você estiver seguindo uma receita, deve ser apenas uma alerta natural do organismo sobre a falta de doce. E se por acaso você sonhar que está experimentando um picolé sem gosto, um picolé sem sabor, definido ou que não seja saboroso, pode estar relacionado a um momento difícil que pode ocorrer em breve na sua vida. Trata-se de um alerta para a situação de desilusão, tristeza e até mesmo traição. Por esta razão, é indicado que você preste mais atenção às pessoas que estão ao seu redor e tente confiar nas que realmente transmite segurança para você. E sonhar que está vendo alguém chupando um picolé? Então, picolé é uma sobremesa que reflete com o corpo e a cabeça. Sonhar que alguém está aproveitando dessas delícias significa dizer que você não deve esquentar a cabeça com os problemas da vida, principalmente quando eles não possuem solução de imediato. Sofrer por uma situação, sofrer por antecedência não resolve as pendências do seu dia a dia, mantenha isso em mente. Então pessoal, isso aqui foi algum significado de sonhar com picolé. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!